E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder alguns comentários que vocês mandaram. Semana passada eu tinha feito um post da comunidade falando o pessoal fazer algumas perguntas que eu ia responder em vídeo e chegou a hora, né? O pessoal mandou bastante perguntas, o post lá teve diversos comentários, se você comentou lá, obrigado por mandar sua pergunta, sua dúvida, também por mandar o seu comentário lá no post. Tiveram diversas perguntas, então creio que não vai dar para responder todas, mas valeu o pessoal que participou. Aqui no canal a gente tinha aquela série do Vé que Responde, creio que essa série não teremos mais. Agora eu vou ver se a gente muda aí a maneira de responder os comentários que o pessoal manda. Agora, se você tem uma dúvida, uma pergunta e quer que ela seja respondida em vídeo, coloca no comentário desse vídeo aqui, ou então comente nos posts da comunidade que irão aparecer no futuro, quando eu estiver colocando perguntas aí para responder nesse formato, eu vou ver se eu crio um post da comunidade. Então, se você tem uma dúvida ou uma pergunta, você pode comentar nesse vídeo, ou então fica ligado aí nos posts da comunidade, se inscreve no canal para você não perder. Então vamos para a enrolação e parte de responder o pessoal. A primeira pergunta é do Will RSF, Olha, o Brevent é interessante, se não me engano o Brevent é um aplicativo que permite gerenciar processos no segundo plano, mas o pessoal também costuma utilizar bastante para rodar comandos do Shell, do Shell local do dispositivo, como ADP. Eu não manjo muito do Brevent, já utilizei, mas faz muito tempo que eu não uso e não sei como está o estado atual do aplicativo. Eu vejo o pessoal utilizando o Brevent para rodar com os comandos do ADP, alguns comandos inclusive, o pessoal fala que melhora a performance do dispositivo e tal, mas tem que ver com vários detalhes, muitos desses comandos, diga-se de passagem, não fazem nada, mas tem que dar uma analisada, Eu não manjo muito do Brevent, não sei o que, não sei os scripts que o pessoal roda com o Brevent, mas a função principal do aplicativo, creio eu que é interessante poder gerenciar o aplicativo no segundo plano, e pode ter certeza que eu vou dar uma testada no Brevent, depois não teremos um vídeo aqui no canal comentando sobre. Ah, e antes que eu me esqueça, um saio para você, Will RSF. Agora vamos para a próxima pergunta, pergunta do Azumeco, eu acho que é assim que fala, é porque tem uma letra no nome, né, mas acho que é assim. Ah, Vega, você poderia trazer um vídeo abordando sobre o Box64, que promete rodar programas x86, Andline64 e Arm64, e se existe alguma forma de implementá-lo no Android? É, creio eu que o que o Box64 faz é isso mesmo que você comentou, é um emulador, você consegue rodar, um emulador aí de arquitetura, você consegue utilizar essa aplicação para poder emular programas x86, Andline64 e uma plataforma ARM, não é o único emulador capaz de fazer isso, se não me engano tem outros, um outro que é muito popular e que eu acho bem interessante é o Fex, Agora, se é possível rodar no Android, se eu vou trazer um vídeo, se eu vou trazer um vídeo sobre esse assunto, eu não sei, realmente não sei, eu vou sincero com vocês, eu não tenho muito interesse em emular x86 e Arm64, acho que é uma opção interessante, principalmente o pessoal que quer rodar jogos, né, jogos de Windows numa plataforma ARM com emulação e tals, no caso, não emular com WINE, né, utilizar o WINE junto com o emulador para poder rodar programas x86 na plataforma ARM, então tem um emulador que consegue emular as instruções de uma arquitetura para outra e utilizar o WINE para poder rodar, obviamente, programas de Windows numa plataforma Linux, no caso aí rodando no Android. Se é possível rodar no Android, creio eu que deve ser possível sim, agora como, realmente não sei, talvez deve ter como rodar isso aí em cima do Termux, mas não é um assunto assim que eu manjo muito, é, realmente é um assunto que eu manjo muito, posso tentar dar uma pesquisada, dependendo aí do que eu encontrado, eu consegui testar, talvez tenha algum vídeo aqui no canal, mas não prometo nada. Partiu para a próxima pergunta, pergunta do Kenjas2000Y, saiu para você aí, Kenjas? Ele perguntou, opa Vega, em qual loja você comprou o seu Google Pixel? Queria uma referência, já que eles não são vendidos oficialmente aqui. Para quem não sabe, eu tenho um dispositivo da Google, no caso aí um Pixel 7, ótimo aparelho, software assim, muito bom, pessoal que curte atividades da Custom ROM, eu sou um usuário que curte atividades da Custom ROM, um dia que seja de passagem, e eu acho o software do Pixel muito confortável, eu mesmo não vejo assim, para que eu mudarei de software, utilizando um software do Pixel, ótimo software mesmo, as câmeras são incríveis, e ótimo dispositivo de maneira geral. Onde eu comprei? Eu comprei no Mercado Livre, eu estava procurando para encontrar aí um dispositivo Google Pixel, para trazer vídeo aqui para o canal, trazer vídeo das orções de beta e tals, e eu não queria gastar muita grana, então eu fui procurar por dispositivo usado, abri o Mercado Livre basicamente todo dia, colocava lá os anúncios, para mostrar só anúncio de dispositivo usado, e estava tendo a achar algum, no melhor preço possível, para conseguir comprar, e infelizmente foi assim que eu comprei, eu comprei usado, mas se você pretende comprar, cara, prepara o bolso, porque Pixel não costuma ser barato, todos os Pixel que existem, que estão presentes aqui no Brasil, foram importados, ou foi importado, importado mesmo, pelos Correios, alguma coisa assim, ou então foi uma pessoa que foi para os Estados Unidos, para algum outro país, e comprou o dispositivo e trouxe para cá, então, esse tipo de aparelho, é muito caro aqui no Brasil, porque realmente, não tem vendido oficialmente, e espero que no futuro, talvez os Pixel, venha para o Brasil, mas, é meio caro, já preparo o bolso. E vamos para a pergunta do Carlos Antônio, só eu para você Carlos, ele perguntou, Olá Vega, minha pergunta é a seguinte, você poderia fazer um vídeo, dizendo qual seria a finalidade, das seguintes opções de desenvolvedor, ativar camadas de depuração da GPU, preferência de driver gráfico, desativar sobreposição de HW, o que é HW, são para dar melhor qualidade gráfica, ajustar entre gráfico e desempenho, bom, é isso que eu gostaria de saber, se vai ter um vídeo no canal, comentando sobre esse assunto, eu realmente não sei, eu tenho que dar uma analisada, porque, eu realmente não sei, o que essas opções fazem, eu posso ter aqui uma ideia, do que as opções fazem, tipo aqui, ativar camadas de depuração de GPU, deve ativar, alguma maneira de depurar, melhor a GPU, pode ser útil, no desenvolvimento de algum jogo, ou então, no desenvolvimento, de algum driver gráfico, para os próprios, mantenedores, aí, do pessoal que está escrevendo, o driver da GPU e tals, mas, essa opção, está nas opções do desenvolvedor, e algo feito, para ser utilizado, para ter desenvolvedores, e creio eu, que essa opção, de ativar a camada, de depuração de GPU, deve degradar a performance, porque, se você cria, uma camada, uma maneira de, depurar as coisas, isso daí, vai gerar, mais registros, mais logs e outras coisas, e isso daí, pode, creio eu, que degradar na performance, mas tem que ver, né, realmente, como eu comento anteriormente, tem que ver as opções, não, não estou falando aqui, sabendo disso, é apenas, uma presunção, acho que é assim que fala, né, preferência do driver gráfico, eu acho que é o desplicativo, é a preferência, na implementação, dos drivers de vídeo, da parte de vídeo, que vai ser utilizada, para, rodar aplicativos, não sei, se existem dispositivos, onde, existem, drivers gráficos, alternativos, depois, está rodando o Android, no notebook, e o notebook possui, uma placa de vídeo dedicada, e uma placa de vídeo integrada, é, talvez, nesse tipo de hardware, você teria, duas opções de driver gráfico, o driver gráfico da integrada, e o driver gráfico da, da GPU dedicada, aí, você poderia escolher, mas, não sei se, seria esse caso, o uso para essa opção, agora, desativar a sobreposição de HW, e o que é HW, o HW, creio eu, que é uma sigla, para hardware, está falando hardware, de uma forma, simplificada, né, só falando HW, e o que essa opção faz, agora, eu não tenho a mínima ideia, mesmo, do que essa opção faz, eu tenho que dar uma analisada, se você, que está assistindo esse vídeo, é, manda essas três opções, coloca aí nos comentários, vou tentar dar uma pesada, no futuro, e depois, talvez a gente grave, um vídeo, comentando sobre esse assunto, e vamos para a pergunta, do Leonardo Arthur, saiu para você, Leonardo, ele perguntou, se o app de configurações, tem permissões de sistema, o ID1000, será que não é possível, patear, e instalar uma atualização, em cima desse app, para que eu possa dar permissão de sistema, para outros aplicativos, sem desbloquear o bootloader, olha Leonardo, pergunta bem interessante, eu vou começar aqui, por partes, primeiro, é que aplicativos, que você utiliza no dispositivo Android, eles foram assinados, depende aí, de quem assinou, aplicativos do sistema, costumam ser assinados, pela fabricante, e aplicativos de terceiro, que você utiliza, ou, bastante, qualquer outro aplicativo, instalável, são assinados, pelo desenvolvedor do app, e todos os aplicativos, possuem uma assinatura, sempre que, você for atualizar, um aplicativo, uma versão mais recente, o Android, ele verifica, se a assinatura, do aplicativo, antiga, bate com, a assinatura, do aplicativo, que está sendo, instalado, se bater, a instalação é permitida, e basicamente, o Android permite, a atualização, do app, agora, se forem, assinaturas diferentes, a instalação, a atualização, não é permitida, e vai ser mostrada, uma mensagem de erro, você falou de, pegar um aplicativo de sistema, pegar aí, o aplicativo de configurações, fazer algumas modificações, para, permitir que esse app, consiga, dar permissões de sistema, para outros aplicativos, se isso é possível, sim, creio eu, que isso daí, é totalmente possível, o único problema, é que quando você faz isso, o aplicativo, ele vai perder, as assinaturas da fabricante, e esse app, esse app do sistema, esse aplicativo de configurações, vai ter que ser assinado novamente, e você não vai conseguir, assinar esse aplicativo, com a assinatura, da fabricante, porque a assinatura, da fabricante, é algo privado, é algo que somente, a fabricante tem acesso, a não ser que você trabalhe, na fabricante, mas, aí, outros 500, de qualquer maneira, você vai lá, faz o aplicativo, e tals, assina esse aplicativo, com outra assinatura, vai fazer a atualização, quando a gente vai verificar, a assinatura do aplicativo atual, não bate, com a assinatura do aplicativo, que vai ser instalado, e vai dar erro, vai falar que a instalação, não é permitida, outra coisa, bem interessante, é que apesar dessa abordagem, não ser viável, existem sim, maneiras, de você conseguir, autoridade, de sistema, de UID1000, sem desbloquear o bootloader, que são falhas de segurança, isso daí, já aconteceu no passado, se não me engano, até existiu, uma falha de segurança, similares daqui, em dispositivos, da Samsung, se não me engano, lá na época da One UI 5, 4, não vou lembrar o certo, tinha uma falha de segurança, antiguinha, eu lembro que o pessoal, pegava um aplicativo de sistema, e conseguia fazer um downgrade, nesse aplicativo, aí eu fazia um downgrade, uma versão, de um aplicativo, que tinha uma falha de segurança, e o pessoal, utilizar essa falha, para poder, fazer operações, a nível de, de autoridade, de sistema, não sei qual, autoridade de sistema, específico, qual certo, porque o guarda-chuva, de aplicativos, e processos do sistema, são diversos, você não tem, por exemplo, só aplicativo de configurações, tem o aplicativo, tem o processo principal, que eu creio, é o System Server, mas tem também, aplicativo de configurações, e mais diversos outros apps, não sei se documentos, o AI também, cai nessa daí, mas, são diversos processos, aí no guarda-chuva, de aplicativo do sistema, então, a possibilidade, ela até existe, mas, é com falha de segurança, o que acaba, não sendo interessante, e vamos, a pergunta do, Lin GG, acha assim que fala, só eu para você, Lin GG, fala meu nobre, sou novo no seu canal, e tenho uma dúvida, os APKs que utilizam o Shizuku, para funcionarem, necessitam que, ele sempre fique aberto, segundo plano, para poderem ser utilizados, ou seja, funcionarem, abração, então Lin, eu acho que fica mais fácil, de entender isso daqui, se a gente, conhecer um pouco, do fundamento do Shizuku, é quando você, utiliza o Shizuku, para dar permissão, para os aplicativos, você precisa, inicializar o Shizuku, o que é, inicializar o Shizuku, é você, rodar um comando, é você, fazer alguma operação, fazer alguma coisa, para, inicializar um processo, inicializar um serviço, que vai ficar rodando, o dispositivo, esse serviço, ele tem que ser, inicializado, com autoridade de ADB, ou então de root, depende de como você, iniciar o Shizuku, mas normalmente, o pessoal está iniciando, o Shizuku sem root, pelo ADB e tals, e esse serviço, que vai ser, inicializado, esse processo, inicializado, ele vai rodar, como autoridade de ADB, com permissão, de desenvolvimento, e esse processo, esse serviço, ele é desanexado, ao aplicativo do Shizuku, então você tem, o serviço do Shizuku, e você tem, o aplicativo do Shizuku, que seria, a front-end, a interface e tals, esse processo, que você inicia, pelo lente de comando, pela depuração, sem fio e tals, é um processo, super leve, ele não costuma, gastar recursos, porque, não tem interface, é só um processo, que é desanexado, do aplicativo, e esse processo, ele roda, com autoridade de ADB, ou de root, e esse processo, sempre que um aplicativo, quiser utilizar, permissão de Shizuku, quiser utilizar, permissões de ADB, permissões aí, de desenvolvimento e tals, o aplicativo que utiliza Shizuku, ele conversa com esse serviço, então, para você utilizar, aplicativos que utiliza Shizuku, é necessário, inicializar o Shizuku, porque o Shizuku, vai inicializar esse serviço, e esse serviço, esse processo, que é iniciado, com autoridade de ADB, é ele, que vai permitir, que outros aplicativos, que utiliza Shizuku, consigam, aproveitar, das permissões de depuração, as permissões de desenvolvimento, sem esse serviço, se você desliga ele, aplicativos que utiliza Shizuku, não conseguem, fazer operações, porque, o que possibilita, esses aplicativos, fazerem operações de depuração, operações de desenvolvimento, é esse serviço, então, tem que inicializar ele, tem que inicializar o Shizuku, pessoal que utiliza Shizuku, é sem root, né, toda vez que você reinicia o celular, você tem que inicializar o Shizuku, por quê? Porque quando você reinicia o celular, os processos são encerrados, e quando o dispositivo é ligado novamente, esse processo, tem que ser inicializado novamente, então é basicamente, por isso, sempre que você reinicia o celular, você tem que inicializar o Shizuku, não tem muito o que fazer, mas na mais séria opinião, não precisa se preocupar, esse processo, esse serviço, que é inicializado, primeiro que ele é, desanexado, o aplicativo do Shizuku, é, o aplicativo do Shizuku, ele conversa com esse serviço, como se fosse outro aplicativo, que tinha o Shizuku, óbvio que o aplicativo do Shizuku, ele consegue conversar com esse serviço, de maneira privilegiada, já que é o gerenciador do Shizuku, mas, não precisa se preocupar, esse processo costuma ser, bem leve, é, é só meu intermediário, para poder permitir, que aplicativos consigam fazer, operações com autoridade de outro, com autoridade, no caso aí, com autoridade de, depuração, desenvolvimento e tal, e para provar para vocês, que o aplicativo do Shizuku, ele não fica em segundo plano, você pode forçar, para o aplicativo do Shizuku, com o serviço rodando, o serviço, ele vai seguir rodando numa boa, é, outros aplicativos, vão poder se comunicar, com o serviço do Shizuku, e você pode forçar, para o aplicativo do Shizuku, por exemplo, é, porque o aplicativo do Shizuku, não precisa ficar em segundo plano, o que fica em segundo plano, é esse serviço, é esse processo, que, não tem nem interface, é um processinho super, é, é, que, é só o intermediário mesmo, para possibilitar, que o aplicativo do Shizuku, funcione corretamente. Vamos para a pergunta do Fox Default, só é para você, Fox Default, ele perguntou, TVs Android, ou outros dispositivos, como os geladeiras Smart, que usam Android, é possível utilizar, esses dispositivos, como um PC, ou um servidor, ou alguma ROM customizada? Por rodar Android, creio eu, que a possibilidade, existe, se você conseguir, usar aplicativos, não é, por exemplo, uma geladeira, que está rodando Android, de maneira quiosque, quando você não consegue, essa interface, é um, é um aplicativo Android, que você não consegue, sei lá, acessar o Launch, usar da maneira que quiser, é, meio que a interface, fica travada, no único aplicativo, quando está rodando, esse modo quiosque, aí, nesses casos, eu acho uma maneira, de dependência desse modo, ou então, dependendo, é, instalar algum outro aplicativo, de uma maneira externa, dependendo, conseguir instalar o aplicativo, do Termux, para poder, usar, esse dispositivo Android, diferenciado, uma geladeira Android, um, sei lá, algum outro dispositivo Android, diferenciado, para poder, rodar comandos, aí, com o Termux, e utilizar como servidor, agora, se é possível, colocar uma mão customizada, tem que ver, a possibilidade de criar o que existe, se existe, alguma maneira, de desbloquear o bootloader, já pensou, uma geladeira, se você, abre, fecha a geladeira, algumas vezes, repetindo, apertando algum botão, já pensou, a geladeira inicia, é, no modo diferente, ou então, você, liga a geladeira, é, Android, na tomada, com a, com a, apertando algum botão, já pensou, inicia, num modo diferente, dependendo, pode ter, alguma maneira, de inicializar, um dispositivo Android, diferenciado, no modo recovery da vida, ou outro, no modo de bootloader, dependendo, pode até ser que sim, que existe a possibilidade, eu tinha visto, acho que um post, o pessoal tinha mandado pra mim, nos grupos, de um cara, que estava instalando, GSI, numa, numa lâmpada, eu acho, numa lâmpada Android, uma lâmpada Smart Android, não lembro se o cara conseguiu, mas ouviu o cara tentando instalar, é, bem interessante, então, a possibilidade existe, agora se é possível ou não, tem que ver, dependendo da implementação, que, tá nesse dispositivo, é uma implementação bem diferenciada, e só não dá, porque, não dá mesmo, mas dependendo, pode ser uma implementação padrão do Android, e, vai saber, dependendo, é algo possível, já pensou, rodar uma custom ROM, no Smart Watch Android, isso é bem maneiro, num, uma custom ROM, no, no Android Automotive, vixi cara, nossa, muitas possibilidades, mas, é, creio eu, que a possibilidade existe, mas, dependendo do dispositivo, pode ser que, só não seja possível, só não dá, ou até seja possível, mas, é muito complicado, e, tem que ver, e, vamos para a pergunta do, Tokyo JP, saiu para você, Tokyo JP, será que, algum dia, vai ser possível, desbloquear o postulador de Samsung, sem precisar de PC? Para quem não sabe, dispositivos, mais recentes da Samsung, para você, entrar na telinha, é, de desbloquear o dispositivo, você tem que, fazer a combinação de botões, e, ao mesmo tempo, plugar um cabo USB, e esse cabo USB, tem que estar, plugado, em uma máquina, né, no caso aí, o que o pessoal mais utiliza, é um computador, um notebook e tal, mas, sim, é possível desbloquear, sem um PC, mas, nesse caso, vai ter que utilizar, alguma outra máquina, eu vejo o pessoal, plugando, um dispositivo Android, no outro, para, fazer com que, o dispositivo da Samsung, consiga, detectar que tem uma máquina, plugada, e subir no modo, para desbloquear o bootloader, eu também, já vi um pessoal, utilizando TV Box, plugar o cabo, TV Box, e plugar a outra ponta, no celular, e fazer a combinação de botões, para subir, aí, no modo, desbloquear o bootloader, então, creio que, dispositivos mais recentes, sim, é possível sem PC, mas, tem que, tem que plugar, é, o dispositivo, em alguma, alguma outra máquina, que não seja o computador, se não me engano, teve o pessoal, plugando, na série de TV, né, aquelas TVs Smart, então, testar, né, plugar em algum, algum outro tipo de máquina, e torcer para dar bom, e para finalizar o vídeo, vamos falar da pergunta do, Devano, a Obavega, por que os celulares, antigamente, eram super resistentes, e hoje em dia, quebram com espirro? Olha, Devano, eu não sei, é uma pergunta muito interessante, mas, eu realmente não sei, talvez seja estética, o pessoal, curte celulares, que são, mais finos, curtem, esse acabamento, mais preto, mas, dependendo com vidro, e tal, e, né, quando cai no chão, cai de uma certa altura, cai de quina, principalmente, é só tristeza, talvez estética, realmente, não sei, se eu fosse, eu falaria que é estética, o pessoal curte, celular fino, celular leve, nem tão leve assim, então, os celulares são, meio pesadinhos, longe de dar um celular fino, não sei, se eu fosse falar isso daqui, eu falaria que é estética, mas, realmente, não sei, se você, manja aí, sobre esse assunto, coloca aí nos comentários, vamos discutir, sobre esse assunto, porque, vai ser interessante, e pessoal, esse foi o vídeo, tiveram diversas perguntas, não vai dar para responder tudo, porque, são bastante perguntas, e o vídeo vai ficar meio longo, mas, valeu para todo mundo aí, que comentou, que deixou seu comentário, lá no post, se você tem uma dúvida, uma pergunta, e quer que ela seja respondida, nesse formato, em vídeo, pode colocar a sua dúvida, a sua pergunta, nos comentários, desse vídeo, comenta aí, não precisa colocar hashtag nenhuma, só coloca o seu comentário, que dependendo, eu posso responder, no próximo vídeo, no próximo vídeo aí, responder nos comentários, eu também, pretendo fazer, outro post da comunidade, no futuro, quando eu estiver perto, de fazer esse vídeo, então se inscreve no canal, para você, não perder essa postagem, quando aparece lá, eu vou selecionar, alguns comentários, e, também vou ver, se eu seleciono, os comentários, que, não deram, para responder, nesse vídeo, para selecionar, alguns comentários, para responder, no próximo vídeo, e, é isso, coloquem nos comentários, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam das perguntas, o que vocês acharam, das perguntas, das respostas, fiquem aí, para comentar, vamos discutir, sobre, os assuntos, que foram comentados, deixem o like, e se inscrevam no canal, para não perderem, os próximos vídeos, aqui tem vários vídeos, mandrão de Android, então se inscreve, para você não perder, e é isso, bye bye, bye, e é isso,